Escuta, meu amor, a poesia do meu coração Bate-bate com ardor na batida da canção Que a chuva faz ao cair na tua mão Estranho esta paixão de louca devoção Na dança do teu olhar vence a manha de te tocar Sinto, sinto o doce ar que nos inebria sem cansar Em cada braço teu tenho a força para voar Respiro a emoção de ter-te então E as palavras beijam os teus lábios E os sorrisos prendem os teus lábios O som da fronza do teu canto Que fez despertar o meu desejo De te beijar, de te cantar A certeza de te amar com a verdade do sentir Que é para sempre, sempre Que contigo quero ficar Música 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 E as mãos em lá são a esperança Música 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 Música